Deus seja louvado. Deus seja louvado pelo seu poder. Deus seja louvado por sua grandeza. Deus seja louvado por sua autoridade. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é extraordinário. É impossível viver sem Deus. Nossa respiração é por causa dEle. Nossa esperança vem dEle. Nossa paz vem dEle. Nosso amor vem dEle. Nossa comunhão vem dEle. A Ele toda glória. A Ele todo louvor eternamente. Constitui para mim um grande prazer. E também um grande privilégio. Poder estar esta noite no meio dos amados irmãos. e poder reencontrar aqui alguns brasileiros que estão nesta terra acolhedora. Eu dou graças a Deus por este país por suas grandes e maravilhosas tradições cristãs. Eu dou graças a Deus porque o coração desta nação é aberto a outros povos. A Bíblia recomenda que se abençoe o estrangeiro. E de alguma maneira eu queria louvar a Deus e agradecer pelos americanos que têm recebido os brasileiros aqui neste país. Nós esperamos servir de bênção para os irmãos. esperamos de alguma forma ser uma bênção também para este país. No ano de 1979 Deus me mandou como missionário para este país. Para New Jersey e eu estive ali por algum tempo. Foram tempos muito difíceis mas eu não posso esquecê-los. eu estou aqui hoje agradecido muito ao pastor Ilan Marques pela gentileza e generosidade de seu coração de me considerar a oportunidade de estar ali trazendo uma palavra de Deus. Dois pequenos pontos mais. Louva a Deus pela parte que eu pude ver do que os irmãos estiveram falando. Eu louvo a Deus pelo que eu ouvi dos irmãos que estiveram falando antes de mim. Este é o estilo americano de abençoar o mundo de abençoar os sofredores em qualquer parte deste mundo. Nós brasileiros também já fomos muito abençoados com missionários americanos. Nós brasileiros também fomos muito abençoados por missionários americanos. Eu penso que é sempre o dever nosso declarar isto. Deus abençoe este projeto da Índia. Faça multiplicar. Faça prosperar. E haja muitos frutos. E um dia. Quando todos os sonhos se acabarem. Quando todas as ilusões terminarem. Quando todas as ilusões se acabarem. E chegarmos à presença do grande rei. veremos quão importante foi o nosso trabalho. Deus seja louvado por isto. Finalmente. Uma palavra de profunda gratidão a esta igreja. Por haver recebido dias atrás. Um pregador do Evangelho que veio de Boston. Ele é jazimiel. E eu sou jaziel. Eu sou jaziel. Ele me disse. Ele me disse. Que os irmãos foram muito amáveis para com ele. E eu lhes agradeço por isto. Quantos trouxeram sua Bíblia nesta noite? Eu queria pedir que levantassem sua Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia revela o coração de Deus. A Bíblia revela o pensamento de Deus. A Bíblia revela os propósitos de Deus. A Bíblia revela o amor de Deus. A Bíblia revela a misericórdia de Deus. e quem quer conhecer a Deus quem quiser conhecer a Deus tem que conhecer a Bíblia quem quiser saber alguma coisa do céu tem que conhecer a Bíblia quem quiser escapar do inferno tem que conhecer a Bíblia nós somos o povo da Bíblia e a Bíblia é o nosso grande livro quantos usam a palavra de Deus podem dizer amém abra por favor sua Bíblia no livro de Neemias capítulo de número 2 Neemias capítulo 2 começando no versículo de número 2 e o rei me disse porque está triste o teu rosto pois não estás doente não é isso senão tristeza de coração então teme muito em grande maneira peço Deus e disse ao rei viva o rei para sempre como não estaria triste o meu rosto estando a cidade o lugar dos sapucos de meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo e o rei me disse que me pedes agora então orei ao Deus dos céus vamos completar a leitura com verso 6 então o rei então o rei me disse estando a rei assentada junto a ele quanto durará tua viagem e quando voltarás e aprove ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo eu quero glorificar a Deus pela leitura da palavra que acabamos de fazer eu quero agradecer ao Senhor por a leitura que nós acabamos de fazer eu creio na Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse eu creio que a Bíblia não contém falsidades eu creio que a Bíblia não contém erros eu creio na Bíblia como perfeita palavra de Deus isso é uma herança que eu recebi de meu pai a confiança na palavra de Deus meu pai foi pastor no Brasil por 50 anos ele leu a Bíblia inteira 260 vezes e a herança que me ligou foi a de amar este livro e respeitá-lo e durante toda a minha vida eu tenho pregado este livro estou feliz por estar lendo outra vez a história é de um homem chamado Neemias e nós brasileiros podemos identificar Neemias conosco porque Neemias era o imigrante e nós brasileiros também somos imigrantes deste país há muitas pessoas que pensam que Deus não dá oportunidades para os imigrantes mas se os imigrantes mantém um bom comportamento eles podem ter boas oportunidades a Bíblia é um livro que apresenta imigrantes como sendo muito abençoados por Deus eu não estou falando hoje sobre imigração estou falando sobre a Bíblia Sagrada estou falando sobre a Bíblia Sagrada estou falando sobre Neemias mas ele era um imigrante e devido ao seu excelente comportamento e devido ao seu excelente comportamento e porque ele era um homem que temia Deus porque ele era um judeu sincero porque ele era um judeu sincero e adorava ao Deus dos céus e da terra Deus foi eles abriram a porta se você quer que Deus lhe abra a porta a cada dia lembre-se de Deus todo dia adore a Deus todo dia seja fiel a Deus a nossa fidelidade vai para Deus e a resposta da nossa fidelidade é o favor de Deus Neemias encontrou um excelente trabalho houve uma vaga no palácio do rei e Neemias candidatou-se àquela vaga não custa nada experimentar algo há pessoas que nunca conseguem nada que nunca experimentam nada existem bênçãos de Deus que descem do céu mas existem bênçãos que temos que procurar e Neemias conseguiu um lugar como copeiro do rei e ele tinha obrigações muito especiais todos os dias quando chegava a hora da alimentação do rei antes do rei provar a comida antes do rei beber o vinho antes do rei deliciasse com a sobremesa Neemias tinha que primeiro provar porque se Neemias morresse o rei escaparia e ele foi muito fiel no seu trabalho e ele conseguiu a confiança do rei quando nós trabalhamos bem quando nós somos sinceros quando nós somos fiéis no nosso horário de trabalho na nossa comunicação com as pessoas que trabalham conosco nós adquirimos confiança e o rei se tornou como um amigo de Neemias mas Neemias era judeu e todos os judeus amam Jerusalém o coração de cada judeu está voltado para dois elementos para Deus e para Jerusalém um dia Neemias estava dentro do palácio e alguém chegou à porta do palácio e perguntou você conhece Neemias? ele disse sim ele trabalha aqui dentro ele é copeiro do rei e aquele moço disse por favor eu quero falar com ele meu nome é Anani eu sou irmão de Neemias eu quero falar com ele e foram falar com Neemias e disseram Neemias o teu irmão está aí na porta querendo falar contigo e no momento certo Neemias foi falar com o irmão e uma das primeiras coisas que Neemias perguntou ao seu irmão foi a pergunta que qualquer judeu faria como está Jerusalém? como está Jerusalém? quando ele fez esta pergunta imagine você Anani baixando a cabeça enchendo-se de tristeza e disse a Neemias meu querido irmão Jerusalém não está bem Jerusalém está mal Jerusalém foi incendiada foi queimada Jerusalém foi destruída e a tristeza de Anani passou para Neemias daqui a poucos minutos Neemias vai ter que estar na presença do rei levando alimentação e quando Neemias assumiu o seu trabalho na copa ele assinou o documento dizendo que não poderia ficar triste na presença do rei e aí começou um conflito na mente e no coração de Neemias eu tenho que estar daqui a pouco na presença do rei mas eu estou triste eu estou muito triste e eu não posso ser hipócrita mas eu também não posso aparecer triste diante do rei quando você estiver em uma situação muito difícil que você vai encontrar a solução não se desespere confie em Deus espere em Deus Deus está acima de todos nós Deus tem uma resposta para todas as perguntas Deus tem uma solução para todos os problemas Deus nunca falha Deus nunca falha e Neemias então toma os alimentos e segue para entrar na câmara do palácio rei ele está fazendo tudo para não parecer triste mas ele está triste tristeza é assim é difícil você não pode esconder e Neemias chega e distribui o material para o rei Neemias prova o vinho e dá para o rei Neemias prova o alimento Neemias prova o alimento e dá para o rei e dá para o rei o rei olha para Neemias disse Neemias eu te conheço eu estou trabalhando comigo já faz um tempo tem alguma coisa errada contigo eu vejo que o teu coração está triste imagine aquele momento crucial na vida de Neemias imagine aquele momento crucial na vida Neemias o que pode acontecer ou o rei vai ter misericórdia para comigo ou o rei vai ter misericórdia ou vai mandar me matar porque eu desobedeci o reglamento do rei Neemias dependeu de Deus você também tem que depender de Deus em todos os momentos Deus sabe livrar os seus filhos Deus sabe proteger o seu povo havia um costume na Pérsia que era uma grande tradição no país quando uma pessoa falava com outra sobre a cidade dos sepulcros de seus pais a pessoa dava muita atenção e Neemias foi muito inteligente quando o rei perguntou o que está se passando contigo Neemias Neemias poderia dizer uma das duas coisas Primeira Jerusalém minha cidade está destruída mas Jerusalém não era simpática ao rei e o rei não era simpático a Jerusalém e Neemias disse eu não vou falar em Jerusalém quando estamos diante das autoridades não podemos mentir não podemos enganar mas temos que ter sabedoria de Deus e Neemias disse oh majestade como eu posso estar alegre se a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída e porque ele usou esta expressão cidade dos sepulcros de meus pais ele conquistou o coração do rei eu quero profetizar para você esta tarde se você está às vésperas de um grande encontro e você está temeroso por aquilo que vai acontecer faça como Neemias peça a Deus estratégia Deus é o maior estrategista do universo aleluia ele tem resposta a todos os problemas e o rei não condenou a Neemias o rei não puniu a Neemias o rei se esqueceu que Neemias era copeiro o rei se esqueceu que Neemias tinha uma atividade muito inferior e o rei começa a conversar com Neemias pareciam dois amigos confia em Deus Deus muda o coração dos homens Deus vai trabalhar em teu favor da parte de Deus eu estou falando para alguém aqui esta noite Deus vai trabalhar em teu favor Deus vai trabalhar em teu favor somente não te esqueças ser fiel ser fiel e o rei fez três perguntas me permita considerar estas três perguntas no princípio da conversa o rei fez a primeira pergunta qual é a tua petição mais tarde o rei fez a segunda pergunta porque Neemias disse para o rei eu preciso ir a cidade do sepulcro dos meus pais eu quero reconstruir a cidade e o rei fez duas perguntas mais quanto tempo durará tua viagem última pergunta quando voltarás eu quero deixar esta noite diante de cada pessoa que está me ouvindo estas três perguntas do rei Artaxerxes eu quero deixar diante de você estas seis perguntas do rei da pérsia primeira pergunta qual é a tua petição segunda pergunta quanto tempo vai durar a tua jornada terceira pergunta quando voltarás agora vamos levar isto para o terreno espiritual na carta dos hebreus capítulo 4 versículo 12 está escrito que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e cada vez que nós lemos a palavra de Deus nós devemos lembrar que ela é esta espada e ela tem dois gumes e são dois gumes nesta história que eu estou contando esta noite o primeiro gume desta espada é a história de Nehemiah e o rei mas o segundo gume é a minha história com Deus é a tua história com Deus é a nossa história com Deus queria dizer-lhes nesta noite que Deus está fazendo três perguntas para nós eu vou começar pela segunda pergunta depois pela terceira para terminar na primeira a segunda pergunta foi quanto tempo durará a tua viagem quanto tempo durará a tua viagem senhoras e senhores irmãos e irmãs quando uma criança nasce em qualquer lugar deste mundo ela está começando uma viagem nossa vida é uma viagem nós conhecemos o princípio da viagem nós temos os documentos que dizem que dia começou a nossa viagem mas nós não sabemos que dia vai terminar não existe uma pessoa aqui que saiba quando vai terminar a sua viagem se você vai a um cemitério em Denver se você vai a um cemitério em qualquer parte deste mundo você encontra túmulos de pessoas adultas você vai encontrar túmulos de pessoas jovens você vai encontrar túmulos de pessoas crianças e você vai encontrar pequeninos túmulos cada um tem uma duração na sua viagem nós não sabemos quanto tempo vai durar a nossa viagem nós não sabemos quando será o último dia da nossa vida mas estamos viajando todo dia nós viajamos todo dia nós aumentamos esta viagem e a pergunta quando é que o rei fez anemia sua e quanto tempo durará a tua viagem Deus me deu seis filhos um deles no dia primeiro de janeiro deste ano o senhor o chamou era um pastor 49 anos cheio de vida cheio de vigor e o senhor o chamou sua viagem terminou antes da minha normalmente os pais vão primeiro mas neste caso a viagem do filho terminou primeiro nenhuma pessoa que sabe quanto tempo durará a sua viagem quando nós não sabemos quanto tempo dura a nossa viagem melhor que nós fazemos é prepararmos para aquele dia quando a nossa viagem vai terminar a razão porque você deve orar todos os dias é porque você não sabe quando vai terminar sua viagem a razão porque você deve depender de Deus todos os dias é porque você não sabe quando vai terminar a igreja é porque você não sabe quando vai terminar a viagem se nunca recebeu a Cristo no seu coração como seu salvador eu acho bom que você receba hoje porque você não sabe quanto tempo demorará a viagem está você preparado para terminar a viagem nós não gostamos de falar de morte e eu não estou falando de morte estou falando de viagem só que a viagem vai terminar você tem que se convencer de que você tem que estar preparado cada dia nós sabemos as notícias do passado nós vivemos o presente mas nós não conhecemos o amanhã nossa viagem começou ontem nossa viagem continua hoje mas algum dia do amanhã nossa viagem vai terminar o rei olha para Anemias e diz quanto tempo vai durar tua viagem mas o rei não fez nenhuma pausa em seguida ele trouxe uma outra pergunta ele disse quando voltarás quando voltarás quando voltarás eu posso imaginar algumas coisas que eu quero comunicar a cada pessoa que eu posso que você pacientemente acompanhe a minha imaginação eu prometo não cometer nenhum exagero mas por favor acompanhe o meu raciocínio vamos entrar numa maternidade e ali está uma senhora que vai dar a luz a qualquer momento de repente a campainha toca as enfermeiras chegam e dizem a criança vai nascer sabe o que acontece no momento em que uma criança nasce existe uma voz que está ecoando nos horizontes você não sabe de onde vem norte sul leste oeste você não sabe se vem do colorado nebraska ou texas você não sabe se vem da terra de plotão ou netuno você não sabe de onde vem mas a voz está bradando no lugar onde a senhora vai dar a luz e quando a criança nasce no momento do nascimento há uma voz ecoando dizendo baby estás começando uma viagem quanto tempo durará tua viagem quanto tempo durará tua viagem todos aqui sabemos que nós fomos criados por Deus em Adão portadores de espírito alma e corpo nós temos espírito alma e corpo o corpo é mais conhecido a alma é invisível o espírito também é mas nós temos nós somos espírito alma e corpo imagina que cada vez que uma criança nasce e volte para aquela criança que está nascendo a pergunta foi feita para o corpo corpo do baby quanto tempo durará tua viagem mas depois você ouviu uma outra voz Deus libera um espírito para aquela criança que está nascendo para que o espírito entre naquela criança ela seja uma pessoa normal e lá do mundo dos espíritos isso não é objeto de discussão isso é só para escutar a pergunta lá do mundo dos espíritos e vê uma pergunta para aquele espírito que está entrando na criança quanto tempo durará tua viagem e quando voltarás porque a bíblia diz que o espírito do homem volta para Deus que o dê quando é que o nosso espírito vai voltar a Deus quando é que o nosso espírito vai voltar a Deus depois que o projeto da Índia estiver pronto depois que os nossos sonhos forem cumpridos depois que realizarmos tudo o que desejamos não sabemos mas Deus sabe eu queria com você agora uma rápida reunião no céu você está pronta para esta reunião no céu vamos a uma reunião no céu está um movimento muito grande não é uma confusão mas é uma agitação é muito raro ver uma agitação no céu mas a gente está vendo uma agitação no céu o que está acontecendo os anjos estão assim os arcanjos os carubins os serefins aquela agitação o que está acontecendo e então eles tomaram o conhecimento de que Deus Filho vai deixar o céu não é possível Deus Filho vai deixar o céu mas aqui não é a morada dele aqui não é o trono dele ele vai deixar o céu sim ele vai deixar o céu porque ele precisa fazer uma viagem ao planeta terra para se tornar homem nascer viver e morrer pelos homens quando os anjos tomaram o que se bem daquilo e viram e os anjos tiveram vontade de fazer uma pergunta para Jesus imagina um anjo dizendo para o outro pergunta não, eu não pergunta a você Gabriel, pergunta Miguel, pergunta e apareceu lá um corajoso apareceu um um anjo corajoso e chegou a Deus Filho esse Deus Filho com muito respeito por favor duas perguntas é verdade que o senhor vai sair daqui por um pouco é verdade que o senhor vai fazer uma viagem ao planeta terra sim em nome de todos os anjos que estão aqui no céu nós queremos fazer uma pergunta e Deus Filho lhe disfarça Deus Filho quanto tempo durará a tua viagem e a outra pergunta quando voltarás o céu não pode viver sem a sua presença isso aqui vai ficar vazio quanto tempo vai durar a sua viagem e o filho responde eu volto logo na contagem dos homens eu vou passar 33 anos mas eu já volto coisa bonita o dia que termina a viagem e o dia da nossa volta Jesus vem nasce do ventre da Virgem Maria e nós conhecemos sua história é uma crencinha depois já é um menino grande depois é um adolescente agora já é um rapaz ele já tem 30 anos ele já começou seu ministério e agora ele está com 31 e já está com 32 e já está com 33 e tem que morrer aí ele morre ele morre na cruz depois que morre ele ressuscita e depois que ressuscita ele se reúne com todos os discípulos e de discípulos eu vou fazer uma viagem e ele diz discípulos eu vou voltar para minha casa eu vou voltar para o meu palácio eu cumpri a minha missão mas eu tenho uma boa notícia para vocês eu voltarei eu voltarei eu voltarei eu voltarei agora imaginem os senhores os discípulos olhando para Jesus entusiasmados com aquilo perplexos com aquela situação e Pedro diz Tiago pergunta Felipe pergunta Mateus pergunta pergunta do João não você João era muito chegado a Jesus eu vou perguntar querido mestre o senhor está voltando para o céu sim é verdade que o senhor vai viajar hoje para o céu sim em nome dos discípulos que estão aqui eu queria fazer duas perguntas pois não pode fazer João mestre quanto tempo durará a tua viagem segunda pergunta quando voltarás nós estamos hoje neste santuário pensando nesta pergunta nós estamos neste santuário esta noite acreditando nesta pergunta e nós olhamos esta noite para cima e perguntamos senhor quando voltarás quando voltarás e ele nos responde vocês sabem que eu dei sinais de quando eu voltaria quando a situação da sociedade humana ficar parecida com a situação da sociedade do tempo de Noé eu estou perto de voltar quando os homens perderem e esfriarem o amor eu estou perto de voltar quando a família começar a se desintegrar eu estou perto de voltar quando haver terremotos como nunca houve na terra eu estou perto de voltar quando os reis se voltarem contra os reis quando os irmãos se voltarem contra os irmãos eu estou perto de voltar senhoras e senhores estes sinais que Jesus anunciou estavam acontecendo guerras rumores de guerras sinais na natureza terremotos muito mais que antes anarquia desordem social imoralidade sem freio muitos crentes perdendo o amor isso está acontecendo sabe o que isso significa? ele está perto de voltar ele está perto de voltar ele está perto de voltar esta noite firma tua fé no senhor Jesus ele está perto de voltar esta noite firma tua fé no senhor Jesus ele voltará tão certo como hoje é domingo ele voltará tão certo como este estado se chama Colorado ele voltará tão certo como este país se chama Estados Unidos da América ele voltará tão certo como existem dois candidatos a presidência da república deste país ele voltará ele voltará estás preparado para a volta dele estás preparado para a volta dele estás preparado para a volta dele quando ele voltar os pecadores ficarão e os santos subirão quando ele voltar quando ele voltar os infiéis os infiéis ficarão e os fiéis subirão quando ele voltar os falsos adoradores ficarão mas os verdadeiros adoradores subirão quando ele voltar as famílias que creram nele subirão quando ele voltar quando ele voltar os crentes os crentes que sofreram por causa do evangelho subirão Senhor quanto tempo durará tua viagem e ele responde está terminando e quando voltar é esquecido venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra quero deixar esta mensagem de esperança para você a viagem que ele fez está terminando a volta dele está para acontecer quando Jesus veio a primeira vez ele veio como cordeiro quando ele vier a segunda ele vai vir como leão quando Jesus veio a primeira vez ele veio para morrer quando ele vier a segunda vez e vier para ressuscitar quando ele veio a primeira vez ele veio para sofrer quando ele vier a segunda vez ele vai nos tirar do sofrimento quando ele veio a primeira vez ele nos encontrou nas trevas quando vier a segunda vez ele nos levará para a luz eterna glorificado seja o nome do Pai glorificado seja o nome do Filho glorificado seja o nome do Espírito Santo glorificado seja o nome do Espírito Santo quanto tempo durará a tua viagem quando voltarás prepare-me para concluir esta mensagem eu gostaria de deixar uma porta aberta para algum dia voltar aqui então é bom terminar para que ninguém pense que eu já falei por umas três viagens o rei fez três perguntas a primeira já falamos quanto tempo durará a tua viagem a segunda já fizemos quando voltarás lembrei-me de algo muito importante todas as pessoas que estão aqui esta noite estão em paz com Deus todas as pessoas que estão aqui esta noite já conhecem Jesus por experiência todas as pessoas que estão aqui esta noite estão em plena comunhão com o Senhor será que se daria o caso de que esta noite existe alguém que está na condição de um filho pródigo será que existe a possibilidade de alguém estar aqui esta noite afastado da comunhão da igreja imaginando que exista uma pessoa aqui que está fora da comunhão eu queria falar só com você agora no dia que você se afastou de Cristo alguém fez uma pergunta filho quanto tempo durará a tua viagem isto é o Senhor Jesus que pergunta e em seguida o Espírito Santo vem e pergunta quando voltará se você não está em comunhão com o Senhor Jesus nesta tarde termine sua viagem hoje volte para Jesus venha recuperar sua plena comunhão com o Senhor é isto que o texto está sugerindo a última pergunta na Bíblia Sagrada é a primeira mas eu vou falar como última porque eu aprendi com Jesus que os últimos serão os primeiros então eu uso a primeira como última e a última pergunta que é a primeira diz assim o rei olha para Nehemiah o rei é o rei e Nehemiah é apenas o copeiro mas Nehemiah é o copeiro na presença do rei não importa se Nehemiah é apenas um copeiro ele está diante do rei eu sei que você como eu se sente pequeno nós somos pequenos bem pequenos mas não se preocupe com isso estamos diante de quem é grande muito grande Nehemiah não tinha nada mas o rei tinha tudo Nehemiah não tinha dinheiro mas toda a fortuna do rei não estava na mão do rei Nehemiah não tinha condições mas o rei tinha condições não se preocupe com o que você não tem preocupe-se com o que Deus tem não se preocupe com aquilo que você não é preocupe-se com aquilo que Deus é então Nehemiah o fraco Nehemiah o pobre Nehemiah o impotente Nehemiah o incapaz está diante do rei quieto triste calado e o rei pergunta qual é a tua petição impressionante imagina você diante do governador de Colorado imagina você levando esse projeto da Índia para o presidente Obama e você mostra o projeto das meninas e o presidente Obama dá uma olhada e depois pergunta o que vocês querem qual é a tua petição eu não sei o que você mais deseja na vida eu não sei o que você mais necessita mas se você afinar os seus ouvidos se você esquecer tudo o que está soando lá fora e você se concentrar na presença de Deus eu acho que você vai ouvir o que eu estou ouvindo uma voz essa voz vem de cima vem de um rei chamado Jesus rei dos reis que senhor e senhor ele está olhando para mim como o rei olhou para Emias e está perguntando agora eu ponho o meu nome mas você entende o seu nome Gesiel diga o seu não não Gesiel qual é a tua petição o que você quer antes que este culto termine antes que este culto termine antes que o pastor despeça a cada um de nós antes que você saia por aquela porta e vá para o seu carro e depois para a sua casa por favor só um minuto não saia daqui esta noite sem responder a pergunta do rei o que você quer não saia daqui esta noite sem ouvir a pergunta do rei Jesus meu filho minha filha meu servo minha serva qual é a tua petição alguns americanos que estão aqui esta noite se eu visse o que este povo vai falar os brasileiros acharam interessante qual é a tua petição qual é a tua petição senhor eu quero green card senhor eu quero green card senhor eu quero um carro novo senhor eu quero uma casa própria senhor eu quero uma casa própria sabe que isto é baixo do you know what you know what's lower than that do you know that that's small peça a Deus alguma coisa maior do que green card ask for God ask God for something bigger than a drink bigger than a house bigger than money peça graça ask grace to be faithful peça autoridade ask for authority to overcome the devil peça poder de Deus ask power para expulsar demônios to expel demônios peça liberdade ask for liberty para vencer para vencer qual é o teu pedido esta noite em nome de Jesus eu lhes peço que se ponham de pé agora e eu quero pedir que cada um aproveite este momento e faça um pedido para Deus e faça um pedido para Deus deixe ele fazer um pedido não peça dez coisas para Deus nem nove nem oito nem sete nem seis nem cinco nem quatro nem três nem dois nem quatro peça só uma coisa peça coisa mais importante qual é a coisa mais importante para a sua vida se você estivesse no Brasil muitos brasileiros diriam Senhor nós queremos segurança o que você mais deseja esta noite enquanto você fecha os seus olhos e abre os seus ouvidos eu quero repetir três perguntas do rei número um quanto tempo durará a tua viagem número dois quando voltarás número três que pedes a Deus agora se você não é salvo mais importante que casa mais importante que dinheiro mais importante que patrimônio mais importante que qualquer outra coisa você precisa de salvação há muitas pessoas que conseguiram muito dinheiro e não ficaram felizes há pessoas que têm muitas casas e não são felizes há pessoas que têm muitos amigos e não são felizes você quer que eu diga numa palavra muito simples o maior segredo para se obter a felicidade perdão de Deus perdão de Deus perdão de Deus nenhuma pessoa é feliz enquanto não recebe o perdão nenhuma pessoa é infeliz depois que é perdoado o rei Jesus está perguntando qual é o teu pedido alguma pessoa esta noite que quer pedir a Deus o seu perdão você precisa de perdão você precisa de redenção você precisa de salvação você precisa de recuperar a sua comunhão você precisa de um reencontro com Deus nós vamos contar nós vamos contar um, dois, três e quando eu falar o número três e quando eu falo três se você quer pedir a Deus o seu perdão você levanta a sua mão por favor é apenas um sinal para que se possa saber se você compreende que é uma distância entre você e Deus e você quer diminuir esta distância diminuir esta distância Jesus está perguntando qual é a tua pedição diga para ele eu quero estar mais perto de Deus ele vai dizer assim venha aproxime-se chegue quando eu contar três eu quero pedir que você levante sua mão se você necessita de perdão de reconciliação de um novo encontro com Deus de uma comunhão perfeita quando eu falar três levante sua mão em nome de Jesus um dois só falta um quando eu falar o número três eu não sei se você precisa de perdão mas você sabe eu não sei se você está salvo ou perdido mas você sabe eu não sei se você está perto ou longe de Deus mas você sabe e neste momento vem o terceiro número se você necessita disto levante sua mão porque eu vou falar agora três estou vendo uma mão levantada estou vendo duas mãos levantadas eu quero convidar estas duas pessoas três essas três pessoas que levantaram sua mão para virem aqui receber o que pediram para que venham aqui buscar o que desejam por especial gentileza por especial gentileza chegue até aqui seu desejo será atendido a distância pastor Eugênio por favor assim ao pé da parede ele está de frente para mim e eu estou de frente para ele mas nós estamos longe do outro se eu der um passo para ele olha o que ele vai fazer ele vai dar um passo para mim eu preciso de Deus posso dar mais um? posso dar mais um? oh oh eu vou dar mais um é isto que vai acontecer agora eu quero levar a Deus por estas três vidas pela última vez nesta noite pela última vez nesta noite eu vou fazer a mesma pergunta agora eu vou contar rapidamente um, dois, três é uma última oportunidade quanto tempo durará a tua viagem? quanto tempo durará a tua viagem? quando voltarás? quando voltarás? o que é que precisas agora? paz paz perdão reconciliação comunhão um dois três estas são as pessoas que Deus escolheu para premiar com seu perdão com sua paz com sua graça com sua alegria com sua vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu lhes declaro este dia é um novo dia na sua vida este dia é um novo dia na sua vida este dia é um novo dia na sua vida fisicamente é noite mas espiritualmente é dia Pai que estás nos céus estas pessoas não querem terminar a viagem da sua vida ser uma comunhão perfeita contigo quem precisa de perdão receba perdão agora quem precisa de reconciliação receba a reconciliação receba a reconciliação agora quem precisa de mais comunhão receba a comunhão agora de acordo com o que diz a palavra de Deus eu lhes declaro livres 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 podem continuar a viagem sem temor podem continuar a viagem sem medo porque como disse Davi tu estás comigo tu estás comigo tu estás comigo meus parabéns Deus abençoe ricamente em nome de Jesus decisivo eu ah eu Hoffa eu 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 A CIDADE NO BRASIL